Salve, salve galera, beleza? Meu nome é Guilherme e pessoal, o negócio é o seguinte, depois de fazer o vídeo de promoção de férias na Steam, dicas de games fantásticos e baratos, em que eu indiquei vários jogos que eu joguei, jogos que eu gosto muito e que eu considero que estão com preço justo na Steam, né, deixa eu botar pra rolar aqui pra ver, ó, Dishonored, vários jogos, enfim, vários jogos diferentes, The Witcher 3, enfim, vários jogos legais, né, o pessoal me pediu, Guilherme, faz um vídeo falando de jogos que custem menos de 20 reais. Pois é, pessoal, saiu o vídeo de games custando menos de 20 reais, né, ele tá aqui, em onde eu indiquei uma série de jogos e custam menos de 20 reais, eu acho que o pessoal gostou, e hoje de manhã eu fiz uma live e a galera falou assim, Guilherme, faz uma parte 3 desse vídeo, eu falei assim, nossa, como é que eu vou fazer uma parte 3? Já foi uma dificuldade pra fazer a parte 2 de games até 20 reais. Mas o negócio é o seguinte, o pessoal pediu, então, nós vamos tentar fazer um novo vídeo, a parte 3, dessa vez com games até 10 reais, tá bom? Salvo duas exceções, que é um pouquinho a mais que 10, mas é que eu acho que vale muito a pena, tá bom? Então tá, pessoal, vamos começar, tá, a primeira coisa que eu vou indicar pra vocês, inclusive tem vários games que eu esqueci de colocar nas outras listas e que o pessoal nos comentários me lembrou, né, então, muito obrigado a vocês que deixam um comentário me dando uma dica de game, pessoal. Vamos lá, então, primeiro jogo, bom, antes de começar, só aqui o canal, pessoal, pra quem não sabe ainda, tem um sorteio no canal rolando, tá, página inicial do canal, dá uma olhadinha lá, tem todos os detalhes aqui no vídeo ensinando como participar. Beleza, pessoal, primeiro game, primeiro game vai ser isso aqui, ó, esse pacote da Valve, tá, Valve Complete Pack, por que que isso é que eu vou indicando? Primeiro porque custa 8 reais e 67 centavos, tá, é muito, muito, muito barato, e olha tudo que vem nesse pack, olha só, galera, vem jogo pra Dedel, jogo até dizer chega, tá, e vem games como Half-Life 2, Half-Life 1, Half-Life 2 Episódio 1, Portal, os dois Left 4 Dead, Portal 2, CS, Go, enfim, muito game, tá, e custa 8 reais e 67 centavos esse pacote. Novamente, como nos outros vídeos, todos os games que eu indicar aqui nesse vídeo eu vou deixar o link na descrição na ordem do vídeo, tá bom, pessoal? Próximo game, então, é um game que tá nesse pack aqui, né, vamos só pra poder falar um pouquinho do jogo, Half-Life 2, pessoal, se for que você quiser comprar só ele, você tem vários games do pack, enfim, não jogou Half-Life 2 ainda, custa 2 reais e 6 centavos, pô, bem menos do que 10 reais, né, pois é. Esse game, pessoal, é uma obra de arte, tá, é um jogo super antigo já, os gráficos não são gráficos topo de linha, mas são gráficos muito bonitos, a arte do jogo é bonita, é um jogo divertido, tem uma história muito legal, tá, muito legal mesmo, é um jogo longo, com vários ambientes, com vários inimigos, esse jogo é fantástico, tá, quem nunca jogou esse jogo tá perdendo uma coisa fantástica na vida dessa pessoa, tá, tá, tá bem? Então, assim, baita jogo, imperdível, tá, tem que ter esse jogo aqui, aproveita e já pega o episódio 1 e 2 também, porque é uma continuidade super legal, né? Então tá, pessoal, vamos lá, próximo game, Left 4 Dead, eu não sei como é que esse jogo não entrou nas demais listas, eu esqueci dele, beleza? Olha só, pessoal, Left 4 Dead custa 3 reais e 79 centavos, tá? É um baita jogo, tá, porque, pô, Left 4 Dead é um jogo de zumbis e tal, super divertido, tem cooperativo, pra jogar com os amigos, é uma beleza, e como é um jogo barato, dá pra todos os amigos comprarem e jogarem juntos. Pelo preço que ele custa, é uma pechincha, tá, é imperdível mesmo, baita game. Mas, se você não quer comprar o Left 4 Dead 1, enfim, dá pra comprar só o Left 4 Dead 2, tá, por quê? No Left 4 Dead 2 tem todos os mapas do Left 4 Dead 1, então, assim, eu, no lugar de vocês, compraria apenas o 2, tá, porque o 2, além de ter os mapas do 1, tem muitos mapas novos e é um jogo melhor. Vale a mesma coisa, cooperativo, fantástico, game super divertido, imperdível, pessoal. Então, quanto é que tá custando? Os mesmos R$3,79, tá? Sempre lembrando que, se você pegar esse pack aqui, ó, que custa R$8,67, você pega todos esses jogos, tá, pessoal? Enfim, vamos lá, então, próximo game. Age of Empires 2 HD, pessoal. Esse jogo aqui, talvez muitos de vocês não tenham conhecido quando ele lançou, esse é um jogo super antigo, tanto é que ele tá remasterizado, né? Esse game, pessoal, é um game de estratégia, super divertido, super completo, e ele, apesar dele ser simples, ele funciona muito bem e, na sua simplicidade, ele consegue ser complexo, entendeu? Então, porque as coisas são simples e ele funciona bem. Game super divertido também, o multiplayer dele é fantástico pra jogar com os amigos, jogar sozinho também é muito legal nesse jogo, tem as campanhas de cada povo, enfim, baita game, pessoal, baita game. Ele é bem antigo, tá? Ele é da minha época, vamos dizer assim, de adolescência, mas é um baita game, pessoal, muito bom mesmo, tá? Esse aqui é um jogo que vale muito a pena e tá custando R$7,39, tá? Ó, as avaliações, 93% positiva, 94%, tá super bom, pessoal, vamos lá, então. Então tá, pessoal, vamos lá, próximo game, Saints Row 4. Pessoal, seguinte, pessoal, vou ser bem sério com vocês, tá? Esse aqui não é exatamente o meu tipo de game, se eu tenho ele, não acho ele horrível, mas ele é tipo GTA e tá, só que ele é um GTA mais louco, né? Com uma coisa de aliens no meio e tal, eu sei que a galera pira nesse jogo, tá? Então eu tô recomendando pra vocês pra que você dê uma olhadinha, porque se todo mundo gosta e adora esse jogo, talvez você também goste, né? Enfim, não é bem a minha praia, mas é um game que fez muito sucesso, muita gente joga, bem feliz da vida, se diverte pra caramba, joga milhões de horas esse game aqui. Avaliações dele, 86% as últimas, 92% de aprovação geral, tá bom? Então eu acho que vale dar uma chegadinha nele conhecer o game. Preço dele, muito bom, 6 reais e 99 centavos, tá? Até eu que não gosto tanto dele, compraria se eu não tivesse esse jogo. Vale bem a pena, tá, pessoal? 6,99, muito barato, tá? É tipo um GTA, entendeu? É um novo GTA, outro GTA pra tu jogar, né? Esse estilo de mundo aberto e tal, loucura e tal, fazer loucura, enfim, acabar com tudo. Um monte de arma muito louca nesse game. Tem muita coisa interessante, além de poderes especiais, se eu não me engano, não tenho certeza, mas enfim, tem muita coisa louca nesse jogo aqui. Vale a pena dar uma olhadinha. Vamos então pro próximo, pessoal? Outlast. Pessoal, esse game aqui é o seguinte, tá? Esse game aqui é um jogo super elogiado também, vamos olhar as avaliações dele aqui, ó. As análises recentes, 95% de aprovação. Análises totais, 96%, dentre elas, 27 mil avaliações. Ou seja, se 27 mil pessoas, dentre essas 27 mil, 97%, 96%, desculpa, gostaram do game, não é qualquer coisa. Esse jogo aqui, pessoal, é super bem feito, tá? Se trata de um game de terror, tá, galera? É um sanatório e tem uma loucura rolando lá, uns caras querendo te matar e tal, tu tá investigando umas paradas. Só tem um detalhe, tá? Eu não consigo jogar esse jogo, porque eu não tenho nervos de aço. Se você tem nervos de aço e gosta de um game de terror, esse aqui é o game pra você, tá? Mas eu vou avisar antes, ele é um jogo extremamente assustador, tá? Tem que estar preparado pra aguentar esse game aqui no osso, tá? Não é fácil, viu? Enfim, baita game, mas tem que ter o nervo... É assim, requisito fundamental ter nervos de aço. Tá bom, pessoal? Como é que funciona aqui? R$7,39. Excelente preço, muito bom preço pela qualidade desse jogo. Só que como eu falei, eu tenho ele, mas não consigo jogar. Entendeu? Se você consegue, se você é o cara do game de terror, esse game aqui é imperdível. Tá bom? Então tá, pessoal, próximo game. Grand Theft Auto 4, famoso GTA. GTA 4, pessoal. GTA é GTA, vocês sabem. Rockstar, ela não brinca em serviço, faz games excelentes. E Grand Theft Auto 4, GTA 4, não é diferente, tá? É um game muito bom, muito divertido, uma história super legal. Um protagonista, que é o Nico, tá? Fantástico, ele é um russo que vai pra Nova York visitar um país. O primo e tal, querer fazer a vida dele lá. E daí vocês já sabem que tipo de confusão que ele vai se enfiar, né? Pois é. Esse game é um game muito único, pessoal, porque assim, de repente você já conhece GTA 5, né? Mas GTA 5 é um jogo fantástico, enfim, né? O single player dele é muito bom. Mas não tem nada a ver com esse jogo aqui. Porque esse jogo aqui é numa cidade completamente diferente, com uma história completamente diferente. É outro clima. Então, se você já conhece GTA 5, não conhece GTA 4 ainda, vale muito a pena pegar esse jogo, tá? O single player dele é realmente muito bom, a história é muito boa, personagens muito bons. Fora que é a jogabilidade de GTA, que você já conhece. Esse jogo aqui, pessoal, foi uma dica até do pessoal nos comentários, tá? Ele tá um pouquinho a mais de R$10, R$10,49. Eu coloquei ele aqui porque eu acho que R$0,50 a mais, principalmente um jogo dessa qualidade, não faz mal, tá? Por isso você entrou na lista, dá uma olhadinha. Recomendo muito esse game aqui, tá bom? Vamos então para o próximo jogo. Pessoal, esse outro jogo aqui, Rise of Song of Rome, tá? Esse game aqui, pessoal, é um game que é muito bom também. Ele é bastante linear, tá? Ele tem uma história muito legal. O combate dele é legal, hack and slash, tá? Eu vou dizer, sincero com vocês, o principal desse jogo é os gráficos. Os gráficos dele são fantásticos. Esse game, pessoal, foi o primeiro jogo a ser mostrado quando o Xbox One estava sendo lançado, tá? Ele foi mostrado justamente para mostrar a capacidade gráfica do novo console na época, né? É um jogo, então, assim, que tem um gráfico fantástico, uma história legal. É divertido, claro que é divertido, né? Mas, assim, como é que eu vou dizer? Se fosse preço full, eu não compraria, tá? Eu tenho o jogo. Mas ele tá custando R$8,40. Então, por esse motivo, pela qualidade do jogo, pelo que ele apresenta de história, de diálogos, de gráficos, é muito barato, R$8,40, tá? Só vou avisar o seguinte, tem que ter um PC legal para rodar, tá? E, assim, aquele game, assim, que vai valer a pena, tu vai jogar uma vez ele, ele vai ser mais legal para tu botar no teu PC e falar assim, nossa, que gráficos, que coisa fantástica, olha que jogo bonito. É mais nesse sentido, tá? E, novamente, eu tô indicando para você entrar e dar uma olhada. De repente, você se interessa mais por ele do que eu me interesso, tá bom? Rise of Rome, tá? R$8,40. Eu acho que é uma bela dica que eu não podia deixar de dar para vocês. Próximo jogo, pessoal. Just Cause 3, tá? Just Cause, pessoal, eu não me dou muito bem com esse jogo porque eu não sei jogar ele direito, tá? Mas é um jogo que faz um sucesso enorme, tá? Até as avaliações dele aqui não estão muito boas. Isso aqui é principalmente pelo seguinte, pessoal. Esse aqui é um jogo que também precisa de um PC bom, tá? E, se eu não me engano, para rodar esse game, no mínimo 12 GB de RAM, tá? Senão não fica legal. O ideal é 16. 8 GB de RAM, pelo que eu já li dos relatos, não fica bom. Mas se tu tem uma máquina boa, eu acho que é um game que vale o investimento, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, eu acho que eu não preciso falar muito de Just Cause, todo mundo conhece a história do Rico e tal. Ele vai para derrubar regimes totalitários em países da América Latina. É um jogo que tem uma questão de destruição, vocês estão vendo no vídeo aí, do cenário, que é muito legal. Tu pode utilizar vários elementos do cenário para poder realizar as suas missões, né? É também muito aberto, aquela coisa que muita gente gosta, né? E ele está custando R$9,74. Mais um game abaixo de R$10, tá? Dá uma olhadinha, eu acho que é interessante. Próximo jogo, pessoal. Próximo jogo, pessoal, é um jogo muito bom, tá? Muito bom mesmo. É dos criadores do Batman, que eu recomendei no outro vídeo. É o Mad Max, pessoal. Bom, temática Mad Max, evidentemente, mundo aberto. Mecânica de combate, exatamente igual a mecânica de combate do Batman e do Shadow of Mordor. O outro eu esqueci, também, que a temática é do Senhor dos Anéis. É uma jogabilidade muito gostosa, tá? Muito legal. E, pô, baita jogo. Baita jogo mesmo, tá? Customização de carro, eu estou mostrando aí agora. É muito legal, tá? Dá uma olhadinha nesse jogo. Esse aí está custando um pouquinho mais caro, mas eu também botei nessa lista abaixo de R$10, porque não é muito a mais. E pela qualidade do jogo, vale muito a pena. R$12,49, tá? Baita game. Dá uma olhada, que vale a pena, pessoal. Olha que legal o combate dele, ele está mostrando ali agora. É bem interessante. Próximo game, então. Esse game aqui, pessoal, foi uma dica do meu amigo do Zera, tá? Ele quis me matar, que eu não indiquei no outro game. Ele falou, como é que tu não indicou esse jogo? Eu não joguei ainda, eu tenho o jogo, mas ele disse que é fantástico esse jogo. É um RPG, tá? Apesar dos gráficos mais simplificados, assim, olha só, deixa eu mostrar pra vocês aqui um vídeo pra vocês verem os gráficos. É um jogo que tem gerenciamento de base, tá? O que tu manda os guerreiros pros Dungeons, faz batalhas. É um jogo muito elogiado mesmo, tá? Então, se você gosta de um bom RPG, eu acho que não custa você dar uma olhada e ir na dica do do Zera, tá bom? Eu também tenho que jogar, ele me falou que o jogo é muito bom, eu preciso jogar pra ver se é tão bom assim. E o do Zera é um cara que, geralmente, ele concorda comigo nos gostos de games, tá? Alguns ele discorda, mas tudo bem, a gente costuma concordar e ele tem muito bom gosto. Então, se ele indicou esse jogo aqui, pessoal, é porque realmente o jogo deve ser muito bom, tá bom? Coloquei ele aqui também, tem um valor um pouquinho mais alto também, mas, né, dá uma olhadinha, R$13,79 é um pouquinho a mais que os R$10 prometidos aqui no vídeo, tá? E, por fim, pessoal, uma menção honrosa aqui, tá? Eu vi isso aqui no final do vídeo, tá? Tá rolando uma sale do Lego também nessa promoção da Steam, tá? E, assim, o que é interessante do Lego, né? O Lego, primeira coisa, tem franquia pra todos os gostos, tá? Tem aqui, olha, uma série de franquias bem interessantes, tá? De tudo que tu imaginar, vários games interessantes, tá? Olha só, mas eu quero mostrar principalmente os games mais baratos que eles têm, tá? Por quê? Porque os games do Lego são todos games redondos, são games de plataforma, super divertidos, jogos que tu consegue jogar cooperativo na mesma máquina, tá? O que é muito interessante, senão se tu quer um jogo legal, uma aventura legal. Pode jogar com a tua esposa, com a tua namorada, com o seu marido, com o seu namorado, com o seu filho, com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua mãe, enfim. Com alguma pessoa que é parceira de jogar um game com você, é um jogo muito interessante de se ter, tá? E por que que eu tô mostrando? Porque vários games da franquia Lego estão com um preço super interessante. Ó, tem game aqui, ó, Jurassic World, 12,49. Nem era o que eu queria mostrar, porque eu queria mostrar games abaixo de 10, tá? Só resolvi citar, mas olha só que legal. Lego Batman, 9 reais. Batman 2, 9 reais. Batman 3, 12 reais. O último Batman aqui, ó, Beyond Gotham, 12,49. Ó, mais um Batman de 9 reais. Harry Potter, anos 1 a 4, 7 reais e 47 centavos. A continuidade do Harry Potter, mais 7 reais. Senhor dos Anéis, 9 reais. Marvel Super Heroes. Enfim, The Hobbit aqui, o Lego The Movie. Tudo abaixo de 10 reais, pessoal. São vários jogos da franquia Lego. Se você gosta de um jogo divertido, você gosta de Lego, principalmente, quer um game pra jogar cooperativo com alguém, vale bem a pena dar uma olhadinha nessa promoção, tá? Eu vou deixar, no caso, o link da seio do Lego, tá? Você vai abrir essa página aqui, o link vai estar na descrição, e você vai ver que tem jogos de todos os preços. Lá mais pra baixo estão os games mais baratos do Lego, tá bom? Aí você dá uma olhadinha individualmente aqui nos jogos, tá? Todos eles têm uma qualidade muito boa e são jogos bem divertidos, tá? Agora a questão é você escolher o que se adequa melhor ao seu gosto. Tá bom, pessoal? Então, assim, olha, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o like, porque isso ajuda muito aqui esse vídeo e o canal. Se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreve. Se você tá inscrito, verifica se você ativou o sininho que tem do lado do botão de inscrever, porque assim, olha, se você ativa o sininho, você recebe notificação de todos os vídeos do canal. Se você não ativar o sininho, você recebe de um ou outro, beleza? Então assina o sininho pra poder participar com a gente de todos os vídeos aqui do canal. Não esquece de deixar um comentário, se for o caso, sugerindo um jogo, enfim, ou fazer alguma crítica ou sugestão pro canal. Eu agradeço todos os comentários de vocês. E era isso, galera. Fiquem ligados, tá? Eu coloco vídeos aqui no canal na quinta, na sexta e no sábado. Geralmente, finais de semana, a gente faz lives no sábado e no domingo, com exceção, eventualmente, se eu não tiver, não tiver em casa, viajar, alguma coisa assim. Semana que vem, por exemplo, eu não vou fazer live, tá? Eu não vou tá aí, galera. Mas não estranhe, tá? Eu continuo vivo. Eu vou continuar cuidando do canal. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo do canal. Não deixem de dar uma conferida nos outros vídeos do canal, tá bom, galera? Então é isso. Vou deixar os links pertinentes todos na descrição. Os links dos games que eu mostrei pra vocês também vão estar na descrição, na ordem que eu mostrei aqui nesse vídeo, tá bom, galera? Muito obrigado. Valeu. Eu acho que agora chega de vídeo de Dica da Extinta, porque já começou a ficar difícil arrumar jogos mais baratos, que tem uma qualidade legal pra poder falar pra vocês, né? Porque eu acho que não adianta eu pegar um game aí de um real, mas se o jogo não for bom, não adianta eu sugerir pra vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Novamente, valeu. Muito obrigado. Aquele abraço.